Alô meu povo do Amapá Alô meu povo do Amapá Alô meu povo do Amapá Eu sou Davi, o povo é Davi, sempre com minha dúzia, nunca mais Davi é um jeito novo de fazer, Davi é chance de recomeçar Eu não quero mais do mesmo, não mereço, deixa Davi trabalhar Trabalha Davi, a dobra é Davi, mudança Davi, prece é Davi Já decidi, Davi eu sou, eu sou Davi, o novo governador Já decidi, Davi eu sou, eu sou Davi, o novo governador Eu sou o Davi, o novo governador Eu sou o Davi, o novo governador Esse é o nosso governador Chegou a hora, hein?